Nesse vídeo, tratarei de alguns dos processos com a finalidade de reduzir a umidade de materiais. Como se sabe, a presença de água é fundamental tanto para o crescimento microbiano, quanto para que algumas reações iniciem e desencadeiem um processo de degradação do produto. Quando aplicamos um processo com redução de umidade do produto, o objetivo é aumentar a estabilidade desse produto, e isso ocorre através da redução da água disponível nesse produto. Se considerarmos um alimento qualquer, a água pode se encontrar na forma ligada ou não ligada. A água ligada é aquela que não pode ser congelada e nem removida pelos métodos tradicionais de redução de umidade. Considerando a definição de atividade de água, que relaciona a pressão parcial de vapor da água do produto e a pressão de saturação da água pura na mesma temperatura, pela lógica, apenas a água disponível não ligada exercerá uma pressão parcial, e, por isso, quanto maior o teor de água não ligada, maior será a pressão de vapor do produto, e, portanto, maior será a atividade de água desse produto. A forma como a água vai interagir com as moléculas do alimento, ou seja, na condição de água ligada ou não ligada, depende das características do próprio alimento. Quanto maior for a interação, menos água disponível existirá. Então, com isso, podemos concluir que muito do que se refere à conservação de um alimento está relacionado com o controle de atividade de água, e isso pode ser feito basicamente de duas maneiras. Aumentando a concentração de soluto do produto ou removendo a água presente nesse produto. Aqui na figura 1, temos diferentes curvas de taxas de reações e de crescimento microbiano em função da atividade de água. Então, conhecer as faixas de atividade de água em que reações iniciam e micro-organismos se multiplicam é fundamental para que seja possível controlar a qualidade de um produto alimentício com o uso de técnicas adequadas. A evaporação é uma operação unitária aplicada para líquidos e é usada para remover um componente volátil a partir da sua temperatura de ebulição. No caso de alimentos, o componente volátil será a água. Para que isso ocorra, o produto é submetido ao aquecimento, em uma unidade industrial, o aquecimento é feito pelo vapor primário, normalmente um vapor saturado, que vai ceder calor latente de vaporização para a solução a ser concentrada, e por isso ele condensa na mesma temperatura de saturação do vapor. Ao receber o calor latente de vaporização, a solução tem a sua temperatura elevada até alcançar o ponto de ebulição para a respectiva pressão. Quando a solução entra em ebulição, é gerada uma corrente de vapor secundário, que sai pelo topo do evaporador, e ele sai em equilíbrio com o líquido concentrado que sai pelo fundo do equipamento. Obviamente, quanto maior for a diferença entre a temperatura do vapor saturado e a solução dentro do evaporador, maior será a taxa de transferência de calor, e, portanto, maior a quantidade de líquido que passa para a forma de vapor. Essa é a forma mais simples para remover a umidade da solução através da evaporação, aumentando a diferença entre a temperatura do fluido de aquecimento e a temperatura da solução. Porém, no caso de alimentos, esse procedimento mais simples tende a alterar as características sensoriais e nutricionais do produto, e isso é altamente indesejável. Então, para contornar esse problema, é muito comum reduzir a pressão do evaporador, com isso também reduzida a temperatura de ebulição da solução, que eu acabei de falar pode ser facilmente entendido se analisarmos o diagrama de fases da água pura. Nessa análise, consideraremos apenas a curva de vaporização, que é essa curva azul. Numa pressão atmosférica normal, que é o nível do mar é de 760 mmHg, a água evapora a 100 graus Celsius. Se diminuirmos a pressão do sistema abaixo da pressão normal dentro do evaporador, o mesmo líquido irá evaporar em uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. E essa redução de temperatura pode ser suficiente para garantir a qualidade do produto. Já a secagem, é um dos processos mais antigos de redução de umidade. Normalmente, é usada para materiais já com umidade inicial não tão elevada. O princípio básico da secagem consiste na remoção da água do produto, colocando esse produto em contato com o gás de secagem. Normalmente, o ar atmosférico aquecido. E devido à diferença de umidade relativa entre o ar aquecido e o ar atmosférico, há a transferência de massa com passagem da água na forma de vapor para o ar aquecido. Pela definição, a umidade relativa pode ser relacionada em termos de pressão de vapor ou de umidade absoluta. Então, pela equação, podemos ver que umidade relativa e atividade de água têm definições semelhantes. Porém, a umidade relativa se relaciona com a condição na atmosfera, enquanto a atividade de água se relaciona com a condição no produto. Como o nome sugere, umidade relativa é a quantidade de água na forma de vapor que o ar pode reter em uma dada temperatura caso esse ar esteja saturado. Aí, entende-se ar saturado aquele que possui umidade relativa de 100%. Com isso, podemos concluir que, quando o ar estiver saturado, esse ar não será capaz de reter mais umidade além da que ele já está retendo. Na playlist de psicrometria, que pode ser encontrada no canal, tem um vídeo que eu detalho todo o equacionamento relacionado às variáveis psicrométricas. Ah, mas continuando aqui, o ar usado na secagem nada mais é do que o ar atmosférico que foi aquecido por um sistema de aquecimento. Tomando o esquema de carta psicrométrica dado aqui na figura 4, a condição inicial do ar antes de ser aquecido e de ser usado num secador, aqui representado pelo ponto 1, esse ponto azul, nessa condição, o ar possui umidade relativa de 80%. E, após um dado aquecimento, esse ponto é deslocado para a direita em que esse aquecimento exemplo promoveu uma redução da umidade relativa para 20%. E essa seria a condição que o ar seria alimentado num secador. Se a umidade relativa foi reduzida, significa que o ar aquecido possui uma capacidade maior de absorver a umidade do material, já que a relação entre a pressão parcial do vapor é apenas 20% da máxima pressão que o vapor poderia exercer. Como o produto que entra em contato com o ar aquecido também irá aquecer, esse aquecimento eleva a pressão parcial de vapor da água na superfície do produto, facilitando assim a migração da água para o ar de secagem. Observe que tudo isso que falei até agora é praticamente tudo explicado pela psicrometria. Então, é muito importante entender bem os conceitos psicrométricos para realizar uma secagem eficiente. Diferente do que se pensa, o objetivo da secagem não é remover completamente a umidade do material. O objetivo da secagem é reduzir a quantidade de água até que o material alcance a sua umidade de equilíbrio, que, por sua vez, é função da temperatura e da pressão do sistema. A umidade de equilíbrio é o valor mínimo de umidade que o material pode ter considerando a capacidade de retenção de umidade do ar que permanece em contato com o material. Então, ela se relaciona com a umidade relativa do ar. Para temperaturas mais altas, o ar tende a reter mais umidade por causa da redução de umidade relativa. E, por isso, o material, quando sai do secador, terá uma umidade de equilíbrio mais baixa. Isso é importante porque a umidade de equilíbrio está associada a valores em que se iniba o crescimento microbiano e a atividade enzimática. Acabamos de ver que existe relação entre umidade relativa e atividade de água. E, como a umidade de equilíbrio acompanha a umidade relativa, existe também a relação com a atividade de água. A secagem pode ser avaliada através das curvas de secagem. Normalmente, se usa o gráfico da umidade em função do tempo, mas, principalmente, o da taxa de secagem em função da umidade do material. Dependendo das características do material, da umidade inicial do material e das condições de secagem, os materiais podem passar por até três fases de secagem. Um período de taxa constante, onde predominam os processos convectivos e que ocorre sempre que o material possui água suficiente para suprir a taxa de remoção de umidade da superfície desse material, ou seja, a superfície se encontrará sempre úmida e, por isso, a taxa de secagem é constante. Aqui o trecho BC. E também pode ter dois períodos de taxa decrescente de secagem, onde, nesses casos, predominam os processos difusivos e, portanto, são etapas mais lentas. A secagem pode ser natural ou artificial. Na indústria, por razões óbvias, há o predomínio da secagem artificial, mas qualquer que seja o perfil estrutural do produto e o tipo de secagem, o mais importante é ter ciência que o produto, ao sair do secador, não estará totalmente seco, mas sim estará em equilíbrio com a atmosfera que está em contato com o material. E aqui finalizamos o vídeo. E aqui finalizamos o vídeo.